Bomba na Globo, uma famosa apresentadora decidiu pedir demissão da emissora e em um vídeo ela conta tudo, já mostramos pra você. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações. Em tempo real e claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e corta pra mim pra falar a respeito do Instagram. Arroba Jornalista Fernando Borges, nessa faixa branca aqui, me segue lá, vai ser um prazer te ter por lá, tem sempre notícias em primeira mão, segue mesmo. E gente, uma famosa apresentadora da Globo, ela pediu da emissão da emissora, num vídeo divulgado pela rede social dela, ela contou tudo. Ela contou tudo, já é notícia em grandes sites como Notícias da TV e essa apresentadora, gente, é a Tatiane Braga. Ela comanda telejornais na emissora no Espírito Santo e vamos ver então o vídeo dela falando a respeito desse assunto. Vamos assistir juntos. Tá aí. Oi, pessoal. Estou de volta ao estúdio do Bom Dia Espírito Santo, mas pra me despedir. Eu decidi parar um pouco com o Rádio News, sair um pouco da TV, foi difícil, eu precisei ter muita coragem pra tomar essa decisão, largar isso aqui não é fácil, eu sou apaixonada por isso aqui, mas há um motivo, eu acho que é muito válido. Eu tenho agora três filhos, eu tenho o João que tá com quatro meses, o Cadu com cinco anos, o Guilherme que tem dez anos, meu encheado. Então, eu quero ter mais tempo pra cuidar da minha família, nesse mundo louco que a gente tá vivendo e ter mais tempo também pra cuidar de mim. O pessoal daqui trabalha muito, a gente acorda muito cedo, trabalha muito sábado, domingo, feriado. Então, fica difícil, né? E nesse momento eu decidi que eu vou fazer uma pausa nessa minha carreira da TV e vou cuidar um pouco mais da minha família e de mim. Claro, eu vou seguir trabalhando, a minha ideia é pensar em outros projetos, me reinventar, me provocar a fazer algo diferente e viver mais de uma vida dentro da minha vida. É isso que eu quero. A você que me acompanha aqui no Bom Dia, Espírito Santo, eu agradeço muito, muito, muito ao longo desses anos. Não só no Bom Dia, desde o envolvimento, 15 anos se passaram. As pessoas que me assistem, você que me acompanha, me deram muito carinho e isso me alimentou, me alimentou muito, me achou muito de alegria o meu coração. Então, agradeço muito a você que me acompanhou nesse tempo todo. Agradeço também a todo mundo aqui da TV, aos meus colegas, meus amigos, seus amigos aqui por uma vida inteira. Muita gente aqui que me ajudou a crescer. Então, eu estou muito grata, estou muito feliz, estou muito em paz com essa decisão e nos vemos por aí. Até breve. A gente viu aí a declaração da apresentadora, que de agora não é mais da Globo e a gente, claro, deseja todo sucesso no caminho dela. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.